Fala rapazes, bom pra vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem? Desse vídeo trazendo um vídeo novo pra vocês aqui no canal, novidades né, sei que vocês estavam com saudades né Desde já eu vou mandar salve pros três primeiros comentários do último vídeo, salve pro Ramon, salve pro Rede TMC e pro Joab Carneiro aí Que foram os três primeiros a comentar o último vídeo, caso você queira tá recebendo um vídeo assim que eu postar né, ser escrito aí ó Mito aparecer aqui na frente, é só deixar seu likezão, clicar no sininho de notificações e receber todas as notificações Que assim que eu publicar um vídeo, você vai tá recebendo aí no mesmo segundo, tá bom? Já estou aqui no Dream League Soccer né, tenho que falar com vocês muita coisa aí, vocês aí que estão pedindo o tempo todo Danilo Dream League Soccer, Danilo Data Dream League Soccer, a data eu já fiz um vídeo aí explicando né Se você não viu ainda e você tem dúvida sobre a data, você olha aí tá E já quero mostrar pra vocês algumas novidades aí que podem tá vindo no Dream League Soccer tá Já lançou aí o E-Football, todo mundo já tá jogando aí o E-Football né, Mobile 2024 Todo mundo teve melhores na gameplay né, ou seja, o jogo veio com a gameplay melhor Lançou aí a E-Football né, que veio com o que? Libertadores, times brasileiros né Muita coisa diferente lá, Sul-Americana né, entre outros jogos de futebol que tá lançando E fica aquela questão no Dream League Soccer né O que será que vem de novo no Dream League Soccer? Porque pra continuar sendo um jogo bom e bater de frente com esses jogos, tem que vir alguma novidade boa né Um dia vinha era a gameplay melhor Até então eu gosto de ter gameplay do Dream League Soccer, se vir melhor beleza, mas eu já gosto Modo carreira é só o que tem, que é esse modo carreira aqui ó Já estou aqui no modo carreira, a próxima partida é no modo carreira Mas é aquele modo carreira bem básico mesmo O brasileirão, será que poderia vir? Será que teria licença de algum campeonato? Aí fica a questão, ninguém sabe, espero que sim Tá, e muita gente fica dando ilusão, será que tem como um dia vir VAR no Dream League Soccer? VAR que no caso a gente vê, eu não sei se vocês já viram que tem uns joguinhos aí, aqueles jogos que você joga Na vertical que tem muitos que tem né, VAR É bem legal porque é uns jogos tão novos e já tem, contém VAR, não sei se vocês já viram tá Então se vocês quiserem eu posso até fazer um top jogos aí com VAR, seria interessante também Mas o que seria se viesse um Dream League Soccer com VAR? Você tá jogando nesse estilo aqui ó Do nada a bola para aqui e o tiratema aqui com a linha cruz aqui e tal Seria da hora né, uma coisa nova pelo menos pra gente Tudo bem que não seria né, a gente iria abusar com o tempo Mas pô, Dream League Soccer com VAR, aquilo já fica como? É possível vir esse VAR no Dream League Soccer? Cara, eu não duvido tá, essa é uma pergunta que muita gente fica me mandando Desde o anterior, já fiz até um vídeo ano passado sobre isso né Muita gente querendo um VAR né, em um jogo de futebol mobile Porque seria uma inovação né, de novidade Tirando pra mim, é VAR Se vier o VAR no Dream League Soccer, comenta aqui o que você acha Você acha que se viesse o VAR você ia gostar? Se vier em times brasileiros você vai gostar? Comenta o que você quer que venha no Dream League Soccer Danilo, por que você tá fazendo esse tipo de vídeo? Porque sempre eu faço mano, sobre os outros jogos e dá certo A empresa vê aí, tal, vê que a garotada quer coisa do tipo parecido Aconteceu com o IFC né, que veio, você personaliza o jogador Onde você coloca chuteiras, edita o número Esse tipo de coisa, coisa que não tinha Mas a gente continuou ali falando que deveria vir E realmente veio no game, tá? E nessa daqui não poderia ser diferente Empresa do Dream League Soccer, se estiver vendo esse vídeo, por favor Um, sei lá, uma competição contra os brasileiros Um possível aí VAR né, só pra tipo, um tirateima Como foi aquela bola duvidosa ali, o VARzinho correndo ali pra lateral do campo O VAR correndo pra lateral do campo lá, indo naquela tela Nossa, seria coisa boa, então já seria um avanço Um exemplo, o Dream League Soccer continuasse o mesmo, mudasse só o menu Mas viesse com o VAR, todo mundo ia jogar o Dream League Soccer Que eu aposto como todo mundo iria jogar, pelo menos nem isso Mas iria, pô, novo jogo com o VAR e tal, entendeu? Tô aqui disponível, tá? Pra ser influenciador do Dream League Soccer, jogar todos os dias aqui Principalmente em live aí com a garotada né Deixa eu ver um negócio aqui que eu acho que também deveria mudar Que é nas transferências É esse sistema de oileiro, tá? Eu não... Tipo assim Eu vou aqui, vou só gastar por gastar Pô, ó Alisson e som, cara Mas cadê o dinheiro pra comprar? E eu só tenho 3 horas Por isso que eu falei que não era pra vir nesse oileiro Cara, a gente gasta Gasta muito, mano Gasta muito Aqui um exemplo, ó Eu já não tenho, mas vamos lá É entretenimento Nesse daqui, no caso, ele já mostra E você já fica com o jogador Isso aqui funciona dessa forma Coleiro Fui da Croácia Fui das melhores contratações Já fiz melhor Pô, é pra contratar esses caras Cadê, mano? Um exemplo Eu queria pesquisar aqui alguém Sabe? Eu queria pesquisar aqui Não tem como mais pesquisar Na jogador no... Na... No início aqui do... Na loja Que nem antigamente Queria saber Ou seja, você não sabe nunca Quando tem um jogador novo no game Quando atualizou o game A gente não sabe quando tem Porque... Não dá pra ver Como é que eu vou saber? Só tem transferências ao vivo Essa que aparece aqui É isso, entendeu? Na parte da gameplay, cara A única coisa que me incomoda Eu vou ser bem sincero com vocês É... É a parte do... Eu acho que é direciona... Assistente de chute, né? Direcionador de chute Eu acho que é isso Um exemplo Olha isso aqui Olha esse chute que eu vou dar Vocês vão dizer Pô, mano, você chutou pra fora Não, cara Ó, calma aí Aqui, ó O jogador tá nessa posição Se eu chutar Ele vai pra fora, cara Não tem aquela... É tipo assim Nos outros jogos Você chuta Meio que o chute vai pro gol Realmente É como se o gol A bola tivesse direção Pro gol quase todo o tempo Aqui já Não sei se é pra dificultar Mais um exemplo Fica muito mais difícil, cara Pelo menos pra mim Que jogo com controle Nossa, mano É muito difícil Olha que difícil Às vezes eu chego na cara do gol Eu quero dar um chuto cruzado Assim, ó Ó Você me entende? Tipo assim Eu tenho que chutar E chutou Acabou, tá ligado? Ó, tô de frente, ó Eu escolhi Entendeu? Eu escolhi o canto E o cara bate pra fora Simplesmente Deixa eu voltar aqui Ah, o cara bate Simplesmente pra fora Eu acho que é Direcionador de chute Eu acho que é isso Assistente de chute Ele não Pelo menos aqui Ele não funciona muito bem Pra mim, não Jogo com controle Eu sofro muito Eu tenho que fazer gol Olha isso Eu só consigo fazer Na cara do gol mesmo Tipo, na cara do gol Tocando Isso é bem No meu caso Mas em cima O resto Eu me divirto No Duran League Só que eu não me di não Já fui muito 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 Fã do Duran League Foi meu primeiro vídeo Do canal Quem sabe Quem lembra aí Sabe disso Confident Então É um jogo Que eu tenho fé Que vai ser ainda Um jogo Que geral Vai jogar de volta Vai voltar jogar Né Muita gente Que parou Que abandonou Porque Não tem inovação Nos jogos Sim, aqui vai dar bom O gol No doubt That Is a penalty A ver Dar uns penting Nada A ver Se foi penting Não Can he finish it Oh It's in A little Pulando And they're back In the game And leaving We want to grab another To put the game Beyond reach Oh 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 That's nicely played That's a terrible tackle Meu deus Falta cima de falta Oh Tropa Tô ficando por aqui Deixa o likezão Tá Tamo junto Tá Difícil fazer um gol Aqui Mas vai dar certo Eu sei que vai dar certo De outra maneira Outra Pede Deu nada Deu nada Uma coisa que eu vejo muito a gente pedir é botão de drible também Porque não tem né Barulho do carrinho é o melhor Pô Não tem ninguém bom Cara no meu time Isso é o problema Desculpa Ah Tira essa nova Diz Do這邊 Desde o céu Bora Outro por uma corna. Vamos ver como esse sub muda as coisas. Ele colocou alguma energia atrás dele. Olha! Ele é fez, você vê. Não! Não! Agora o empate. Não! Não! Ah, velho. Parece que eles vão fazer isso. O que você acha? É nóis. Valeu. Fui.